Olá, eu sou a Tabata Romero, youtuber confeiteira e especialista em docinhos fácil venda. Vim aqui no canal da Mago hoje trazer pra você uma super novidade no mundo dos doces. É o Mini Naked Cake, um produto perfeito pra festas e casamentos, pra eventos super elegantes e também é um produto exclusivo pra você ter no seu cardápio. É uma novidade que vem chegando e vai fazer a cabeça do seu público, porque além de super lindo e refinado, ele também é um produto delicioso. Vamos pra receita? Mas antes, já se inscreve aqui no canal da Mago e também deixa o seu joinha aqui embaixo que ajuda demais na divulgação desse canal. Ah, e também ativa o sininho das notificações, tá? Pra receber conteúdos em primeira mão. E agora vamos lá. A nossa massa base desse Mini Naked Cake vai ser o Red Velvet. E esse é um Red Velvet sem frescura, tá? É um Red Velvet fácil de fazer, que você só vai misturar todos os ingredientes e pronto, já tem um bolo perfeito. E além de que, ele fica muito saboroso. Modéstia à parte, é um dos melhores que eu já comi. Primeiro de tudo, no bol da batedeira que você vai utilizar, você vai colocar o leite e em seguida o limão. E deixa essa mistura repousar aí por uns 5 minutinhos. Essa mistura vai talhar, vai virar uma coalhadinha, vai ficar numa textura esquisita, mas não se desespere, porque é exatamente esse resultado que a gente quer. Esse é o famoso buttermilk, e é ele que vai deixar o seu bolo molhadinho e levinho. E em seguida, e pra te provar que essa receita é realmente muito fácil, é só você colocar todos os ingredientes dentro do bolo. A farinha peneirada, o açúcar, a manteiga derretida, os ovos e o chocolate em pó. Misturo tudo muito bem, e aí eu coloco o corante. A quantidade de corante vai variar da marca que você utilizar. Esse corante da Mago é muito concentrado, então eu vou utilizar uma pequena quantidade, e ele já vai dar o tom de vermelho que eu quero. E aí o tom que você precisa chegar é bem vermelhinho, porque quando essa massa vai no forno, ele tende a ficar um pouco amarelado. Então pode estar com a corante aí, coloca um corante bem concentrado, que vai deixar a sua massa perfeita. E aí você mistura, 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 até ficar completamente homogênea essa coloração. Depois de tudo pronto, agora você vai acrescentar o fermento em pó. A gente coloca o fermento em pó agora no final da receita, porque ele começa a ativar instantaneamente. Se a gente coloca no comecinho da receita, junto com o buttermilk, ele já vai começar a trabalhar ali, e ele pode perder o seu caráter de fermentação na hora que for ao forno. E agora é hora de transferir para uma assadeira. Aqui eu vou utilizar uma assadeira grandona, e vou aplicar o desmoldante da Mago. E a gente vai colocar a massa nessa assadeira, até completar apenas um dedinho de altura. Afinal, a gente quer camadas bem fininhas do nosso Naked Cake. Como esse bolo é um bolo muito fofinho, vai ser difícil a gente cortar essa camada no meio. Então é importante a gente já trabalhar com o tamanho que a gente precisa. Aí espalha bem na assadeira, e leva para assar num forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 15 a 20 minutos. Ou até você espetar um palitinho dentro, e o palitinho sair sequinho. Enquanto isso, vamos fazer o nosso creme de cream cheese. É só bater na batedeira. Cream cheese, trato de baunilha, o limão, a manteiga em ponto de pomada, e o açúcar de confeiteiro peneirado. E aí você vai bater na sua batedeira, até virar um creme liso e uniforme. Depois de chegar nesse ponto, você vai acrescentar chantilly já batido em ponto firme. E bater novamente na batedeira, até incorporar totalmente. Esse é o ponto final. Consistente, mas ainda fofinho, denso e levinho. Perfeito para trabalhar com o bico de confeitar. E agora vamos para a montagem. Aqui está a nossa massa de bolo fria, e eu vou desenformar na maior facilidade do mundo, porque o desmoldante da mágoa já falei que é uma coisa de louco. E aí eu vou utilizar aros cortadores para cortar no tamanho que eu quero fazer o nosso bolo de andar. E aqui você pode utilizar a sua criatividade. Você pode fazer um naked cake de andar com tamanhos regulares dos discos de massa, ou de tamanhos irregulares, naquele com a base maior, uma base um pouquinho menor, e um topinho menorzinho. Use sua criatividade porque esse é um trabalho muito bonito. E aí o creme você transfere para um saco de confeitar, usando o bico da sua preferência. E aqui eu vou utilizar o bico Perlé C15 da Mago. É um bico ótimo, que dá um acabamento lindo, e vai deixar o nosso naked cake com essa carinha apetitosa e super refinado. Em um pratinho, eu coloco um pouquinho do creme embaixo, e já posiciono uma fatia do bolo. E aí eu vou fazendo pequenas pérolazinhas com o creme de cream cheese, primeiro nas laterais, e por dentro eu preencho. E aí eu coloco a segunda camada de bolo, e repito o mesmo procedimento. Pitanguinhas de Perlé, preencho o centro. E agora a última camada, e a parte de cima é a parte que você tem que caprichar mais, tá? Então vamos lá, coloca essa mãozinha para trabalhar, porque a gente quer um negócio muito bonito aqui. Faço o mesmo procedimento na parte de cima, coloco as pitanguinhas nas laterais, e vou preencher também o meio com pitangas um pouquinho menores. E esse é o resultado super lindo, super refinado, super elegante. E por cima, para deixar ainda mais charmoso, mais delicado, eu vou aplicar também o pó para decoração Pérola da Mago. Aí você aplica com um pincelzinho batendo assim, para esse pozinho se espalhar, e transformar o seu mini naked cake num mini naked cake de contas de fada. Fica lindo, chique, super elegante, é um produto refinado e perfeito para você já incluir no seu cardápio, porque a nota que eu estou falando, esse produto é uma novidade que todo mundo vai querer daqui para frente. Ele está chegando aquecido no mercado, mas ele vai virar tendência em breve. Então você já pode começar a produzir, e quem sabe ser a primeira pessoa da sua região a produzir esse tipo de produto. É muito legal, hein? Lançar tendências é uma coisa que a gente gosta. Porque quando você lança uma tendência, você vira referência naquele produto. E todo mundo vai te conhecer por ser a pessoa que produz o mini naked cake mais famoso da sua região. Esse mini naked cake também é perfeito para quem faz casamentos, e quer oferecer ao seu cliente final uma opção de degustação. Então ao invés de fazer uma fatia de bolo, de um bolo enorme, você oferece o mini naked cake, que é muito bacana, facilita o nosso processo, fica mais barato, e você vai conquistar o seu cliente só com essa degustação, só com essa demonstração de produto. É lindo, gente, não tem como alguém não se apaixonar por isso. Então no dia que você fizer, já enche o seu celular de fotos, tira a foto aqui, tira a foto ali, muda o ângulo, muda a parte de baixo, muda a parte de cima, porque esse é um produto que vai vender sozinho. A partir do momento que você colocar esse mini naked cake nas suas redes sociais, vai ter gente do Brasil inteiro pedindo para você. Vai por mim, confia no que eu estou falando, que esse produto, gente, vai vender igual água. Essa massa do Red Velvet é uma massa barata, porém ela rende apenas dois bolinhos. O recheio dá para mais bolinhos, dá para uns quatro bolinhos, cinco bolinhos diferentes. Então você pode fazer duas receitas de massa para uma receita de recheio. O valor final da unidade desse mini naked cake, para mim, saiu a R$5,60. Eu consigo vender ele por aí, por uns R$15,00, R$20,00. Ainda assim é muito barato, tá? Eu vou estar lucrando aí três vezes em cima dele, mas dá para colocar aí uns R$25,00, porque é um produto muito bonito. Ele é pequenininho, mas, gente, ele tem um trabalho muito delicado, ele é um produto que você olha, já sabe que ele é um produto caro, já sabe que é um produto chique, já sabe que ele é um produto exclusivo. Então a gente sabe que exclusividade não é para qualquer um, né? Então cobre muito bem por ele, cobre muito bem pelo seu produto, valorize o que você tem. E para entender essa continha maluca que eu fiz, é só você acessar o vídeo que vai aparecer aqui em cima, que é o vídeo que eu te ensino a calcular o seu preço e também estipular o valor que você deve vender. É um vídeo que vai te ajudar muito, você pode utilizar ele para todos os produtos do seu cardápio. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Já clica aqui para se inscrever no canal da Mago, clica aqui para se inscrever no meu canal, vai lá conhecer o que eu tenho por lá também. Eu tenho uma variedade de docinhos para vender, eu falo bastante sobre face-venda, vai lá me conhecer que eu estou te esperando. Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!